Bem-vindos ao Bem-segue-me Kiss! Esta semana estudaremos o livro de Ezequiel. Porém, dentro de vós um espírito novo. Como havia sido profetizado por muitos profetas em Jerusalém, Jerusalém estava em perigo de ser conquistada pela Babilônia. O povo não queria se arrepender. E muitos deles não acreditavam nas palavras dos profetas e adoravam ídolos e imagens, ao contrário do que o Senhor havia ensinado a eles. Finalmente, os babilônios levaram os habitantes de Jerusalém para sua terra, como escravos. Entre os que foram capturados, estava Ezequiel. Faltava pouco tempo para que ele pudesse ser um sacerdote do templo. Porém, antes que isso acontecesse, ele foi capturado. Agora, ele estava a centenas de quilômetros do templo e com pouca esperança de estar perto da casa do Senhor novamente. No entanto, um dia, Ezequiel teve uma visão. Ele viu a glória do Senhor. Nesta visão, o Senhor chamou Ezequiel para ser um profeta de Deus. O Senhor disse a Ezequiel que havia feito dele um atalaia sobre a casa de Israel. Mas, o que é um atalaia? Ao longo da história, os povos tiveram que se proteger de ataques de tribos ou nações vizinhas. Como parte dessa proteção, construíram torres nas muralhas das cidades e nelas colocaram guardas, chamadas vigias. Um profeta é como um vigia ou um atalaia, porque nos adverte sobre os perigos do pecado e do mundo e nos ajuda a saber o que fazer para estarmos preparados. Como você se lembra, há algumas semanas tivemos a oportunidade de ouvir a conferência geral. Os profetas que falaram estão nos preparando para os perigos espirituais que advêm do pecado e também dos perigos como desastres naturais ou doenças. Seus conselhos podem nos fazer sentir seguros. É por isso que precisamos ouvir e agir de acordo com a voz do profeta. Um atalaia ficava sempre em um lugar alto. Um lugar que ninguém mais podia vê-lo. E a partir daí, era muito mais fácil notar os inimigos. Hoje, é semelhante. Os profetas podem ver coisas que nós não podemos. Eles podem observar mais do que nós, portanto, nos ajudar a saber o que fazer. Se o povo não atendesse ao aviso do vigia, eles se colocariam em grande perigo. Ao mesmo tempo, se o vigia falhasse em seu dever, uma cidade inteira poderia ser destruída. O Senhor mostrou muitas outras coisas a Ezequiel. Coisas que não haviam acontecido ainda. E ele as escreveu. Ezequiel escreveu sobre dois livros que um dia seriam impressos. A visão de Ezequiel se tornou realidade. Hoje, podemos ler a Bíblia e o livro de Mórmon. Ambos se completam e ensinam sobre Jesus Cristo. Qual é a sua história favorita das escrituras? A Bíblia e a Bíblia e a Bíblia e a Bíblia. A Bíblia e a Bíblia e a Bíblia. A Bíblia e a Bíblia e a Bíblia. E depois então orar. Assim saberei que só a verdade E elas vão encontrar Agora vamos às perguntas Questão B O que é um atalaio? Opção A Um médico Opção B Um jardineiro Ou opção C Um vigia Muito bem! A resposta correta É a opção C Um vigia Questão 2 Para que lugar Ezequiel foi levado o cativo? Opção A Babilônia Opção B Assíria Ou opção C Egito Muito bem! A resposta correta É a opção A Babilônia Questão 3 Com o que Os atalaias são comparados? Opção A A um entregador do correio Opção B A um soldado Ou opção C Ao profeta Muito bem! A resposta correta é a opção C Ao profeta O que é um sacerdote no templo? Questão 4 Qual seria o chamado de Ezequiel Caso ele não tivesse sido capturado? Opção A Professor da primária Opção B Um sacerdote no templo Ou opção C Um bispo Muito bem! A resposta correta é a opção B Um sacerdote no templo Questão 5 Quais foram os dois livros Que Ezequiel viu em sua visão Que teríamos em nossos dias? Opção A O livro de Mórmon e a Bíblia Opção B A Lia Rona E o amigo Opção C Para o vigor da juventude Muito bem! A resposta correta é a opção A O livro de Mórmon e a Bíblia Questão 6 Sobre quem o livro de Mórmon e a Bíblia Prestam testemunho? Opção A Isaías Opção B Jesus Cristo Ou opção C Ezequiel Muito bem! A resposta correta é a opção B Jesus Cristo Esta semana estudaremos a regra de fé Número 2 Cremos que os homens serão punidos Por seus próprios pecados E não pela transgressão de Adão Agora é a sua vez de praticar E não pela transgressão de Adão Então, believing para a casa